Aie caralho galera, estamos em mais um vídeo de Magic the Gretchen em 2813 E cara, eu vou mostrar pra vocês um deck muito foda que eu comprei, que eu gostei muito Ele se chama Andarilhos da Morte Cara, eu achei que nesse jogo eu ia só, tipo, porra, comprar o jogo Gastar meus 17 reais, que é o preço do jogo e pronto Mas não, moleque, tu compra o jogo, paga os 17 reais Aí tu vê um deck que tu acha maneiro e tu quer comprar, é um em 60 Aí tu vê outro deck, é mais um em 60 E você vai assim, moleque, eu já comprei uns 3 decks, tá ligado? Eu não consigo parar de comprar, porque eu sempre penso Caralho, aquele deck parece ser muito foda e tal Eu continuo Por enquanto eu tô botando só os cemitérios, os pântanos, aliás, aqui Que eu tenho que botar pra invocar meus monstros Só que por enquanto eu não tô podendo invocar nenhum monstro Tá, ele tinha uma habilidade aqui que eu ia me impedir de invocar monstros Eu tive que ativar ela pra eu poder invocar os monstros E eu tive que pagar 4 pontos de vida, né? Esse x1 que eu tô fazendo agora é contra o NPC É a parte do lore Nesse jogo você vai ter que fazer várias batalhas Seguindo uma história que não parece ser tão legal assim Enquanto você vai seguindo, você vai ganhando os NPCs Enquanto você vai ganhando eles, você ganha novas cartas, etc E você também pode jogar no PvP Eu já fui PvP algumas vezes E já perdi algumas, já ganhei algumas Esse tipo de coisa Tá, agora eu vou atacar ele diretamente de ponto de vida Porque ele não tem nenhum monstro, né? E cara, eu gosto muito desse deck Porque ele é muito... Existe... Cada deck pode fazer alguma coisa Tem os decks tipo que normalmente são os da água Eles são muito early game Você põe eles no jogo E você tenta ganhar um jogo mais rápido possível Porque eles são muito bons nisso Tem também o... Sei lá Tem o deck de fogo Que é mais pra você atacar a vida do cara diretamente Esse tipo de coisa E esse deck que eu tô usando Ele é muito legal Porque ele é... Ele é feito pra destruir os... Os monstros inimigos Você tem um milhão de cartas Que faz com que você destrua um monstro inimigo Isso é muito foda Porque, sei lá O cara gasta um milhão de recursos Pra criar um monstro super foda Você simplesmente destrói ele muito fácil Daqui a pouco eu devo pegar uma carta Dessa que eu destruo o monstro dele E vou mostrar pra vocês Também tem carta que eu sacrifico um monstro meu Pra destruir um monstro dele, tá ligado? Isso é bom Porque os meus monstros Eu recupero ele Porque eles são zumbis A maioria dos zumbis voltam quando morrem Tipo esse Esse daqui eu posso fazer ele voltar Sempre que ele morrer Tipo esse gato Se esse gato morrer O cara perde uma carta aleatória É maneiro pra caramba, cara Porra, ele matou meu monstro, velho Sacanagem Esse eu posso ressuscitar? Não, esse eu não posso, não Ah, que legal Essa carta aqui Com essa carta aqui Eu uso ela Eu destruo um monstro do meu inimigo E ainda recupero um monstro do meu cemitério Algum zumbi do meu cemitério Isso é muito foda, velho Nossa, ele botou essa carta de novo Eu vou ter que sacrificar mais pontos de vida Quatro pontos de vida meu Pra poder invocar meus monstros Tá, mas eu não vou fazer isso agora Porque eu não tenho monstro nenhum pra invocar Então eu fico de police, moleque Vou atacar diretamente os pontos de vida dele Só quero saber disso Ele tá com quatorze Vai perder mais três agora Tá, ele acabou de botar uma carta aqui Que vai fazer eu sempre tomar um de dano A cada turno que eu Que acontecer, né Tá, ele vai encantar minha Meu monstro com essa porra Que vai matar o meu zumbi Só que tipo Foda-se Porque esse zumbi Ele volta Sempre que eu quiser, tá ligado Ah, eu vou botar isso Eu vou botar esse cajado Esse cajado é muito bom Porque sempre que ele tá em campo Qualquer outra Outra carta que eu ponho em jogo Ele me recupera um de vida Isso vai acumulando, acumulando E sua vida vai aumentando É... É... É dez, tá ligado? É dez Eu só posso ressuscitar esse meu monstro aqui Que eu falei pra vocês que eu ressuscitava Só se eu tiver um zumbi em campo E por enquanto só tem a porra desse gato Então não tem como Eu tenho que esperar eu pegar Acabar tendo a sorte de pegar um zumbi Do meu deck Nossa, era a minha vez de atacar Sem querer eu pulei, velho Minha fase de atacar ele Caralho, eu sou muito burro, cara Ah, esse cara que eu tô enfrentando Normalmente todos os NPCs Tem um padrão, entendeu? Esse cara que eu tô atacando Ele é feito pra me matar Sem bolsar monstro nenhum em jogo Como vocês perceberam Ele vai botar um monte de carta Que ataca meus pontos diretamente Tipo essas cartas que ele botou No meu cemitério Que a cada turno Eu vou perder dois de vida Um de vida Só que ele botou duas cartas Dois de vida E ele põe essa carta aqui também Que eu vou perder quatro pontos de vida Se eu ativar ela E eu preciso ativar ela Pra botar novos monstros em campo Então por enquanto Eu vou ficar atacando ele Até que eu saque um monstro Muito bom pra eu botar em campo E valer a pena De eu perder quatro pontos de vida, né? Por enquanto eu tô ganhando Um bom sustenho Não tô perdendo tanta vida assim Por causa dessa minha carta Que cada carta que eu jogo em campo Eu ganho um de vida, né? Caralho, eu só tô pegando pântano, cara Do meu deck Isso é ruim porque eu não pego monstro Eu preciso pegar monstro Pra atacar logo ele Senão vai ficar foda Daqui a pouco ele vai acabar me matando Eu deveria ter pego Um deck muito mais early game Pra vencer esse cara Eu acho que eu vou vencer ele Só que vai demorar muito Espero que eu vença ele, né? Se eu tivesse pego o meu deck da água Que é um deck super early game Que eu tenho Eu já teria vencido ele há muito tempo Olha isso, velho Outro pântano Que raiva, cara Não consigo sacar monstro Que droga Enquanto isso Minha raposa estridente Vai dando dano nele, moleque É um de dano Mas é um de dano a mais Tá ligado? Ele tá perdendo Ele tá só esperando eu morrer Vou morrer não Ó, minha vida descendo aqui Mas eu tô firme e forte, moleque Ele morre antes que eu Aê, moleque Ó o titã do túmulo, moleque Ó as tripas dele Zumbi Lesca Mexendo É isso que eu quero Vou invocar essa porra Só que eu vou perder Quatro pontos de vida, moleque Ah, fuck the police Ativei Ativei Ela perdeu Quatro pontos de vida E eu vou invocar esse cara Esse cara vai ganhar um jogo pra mim Sempre que ele entra em campo Só olha o que que acontece Quando ele entra em campo Moleque entrou E aí? Moleque, vem mais zumbi Aonde ele vem Vai nascendo zumbi É muito legal desse jogo Desse deck também É que ele vai criando zumbis Tá ligado? Quanto mais zumbi você tem em campo Mais zumbi você vai criando Isso é irado, velho Irado demais Sem contar que quando eu tenho Um zumbi em campo Eu posso ressuscitar o meu bicho aqui, ó Vai, volta Ah, não posso agora Eu tenho que esperar minha Minha vez chegar de novo Tá, vamos ver Vamos esperar minha vez Não, filho da puta, velho Ele devolveu meu titã Pra porra da minha mão de novo Que cornice, velho Não tem família Tá, botei mais um pântano Vou reviver aqui o meu teta Conjurá-la Ele volta pro campo de batalha Isso é legal, moleque Os zumbis morrem Mas eles voltam Tá ligado? Tem até carta de zumbi mortal Que eu tenho Tipo O cara não morre Tá ligado? É irado Tá, eu vou vencer ele Na minha próxima jogada Sem ser essa Ô, moleque Quanto zumbi Na minha próxima Rodada, né? Porque nessa Eu não vou conseguir matar ele Vou atacar Vou tirar 3 pontos de vida dele E na próxima eu mato Tá, ele usou uma magia agora Que destruiu um pântano meu Lembrando que o pântano faz com que eu tenha recursos Pra poder invocar outras criaturas e magias Mas não faz muita diferença, velho Eu vou ganhar esse jogo agora É bom que, porra Eu já teria morrido se eu não tivesse essa carta em campo Cara, ela me cura um ponto a cada... Qualquer outra carta que eu jogue no jogo Olha isso, moleque Eu vou atacar com tudo Ganhei Só falo isso Ganhei, moleque Ganhei E ele invoca mais 2 zumbis Se ele atacar É isso, moleque Eu vou invocando o zumbi Olha o ponto de vida dele Zero Menos 2 Menos 8 Menos 10 Menos 12 Moleque Ganhei Deixa aí o seu joinha Seu favorito Se você gostou E valeu aí Se você assistiu Se você assistiu Eu vou calar a boca